Ok pessoal, nessa vídeo aula vamos estar falando sobre o Project Settings e o Render Settings, ou seja, definições de projeto e as definições de renderização, tá? Isso é muito importante, a gente está definindo as configurações de cada um, para podermos fazer o nosso projeto de acordo com as nossas preferências, tá ok? Quando você vai abrir o programa, o Project Settings já vem aberto aqui embaixo, como vocês podem estar dando uma olhada aqui, e apresenta várias abas e opções para você poder estar alterando de acordo com as suas necessidades. Podemos ver aqui que a linha do tempo, que vamos estar comentando mais para frente, isso aqui se chama agulha, tá? E toda essa parte aqui, é onde está dando sequência na movimentação do nosso projeto, de um objeto ou de uma cena. E ele funciona a cada 30 frames, 1 segundo, ou seja, isso aqui é em frames, tá? Por default, a definição é frames. Podemos definir também o projeto, por centímetros, quilômetros, metros, milímetros, para você poder estar fazendo de acordo com as suas necessidades. Ok, turma? E você vai sempre começar com um default de 30 frames por segundo. Como podemos estar citando, então, nas preferências que nós falamos, nós podemos alterar aqui nas unidades, para trabalhar com segundos. Então, você virá praticamente em segundos aqui, que ficaria para alguns até mais fácil, entendeu? Mas, por default, ele vai trabalhar com frames, tá? Eu, particularmente, prefiro por segundos, para ficar com uma coisa mais certinha, mais compacta. Mas podemos trabalhar com frames ou com segundos, dando uma opção a mais para você. Outras medidas que vocês possam estar querendo também, tá, turma? Vocês podem ver que aqui tem a informação, o autor do projeto, quando foi feito, o formato do programa, a versão, ou seja, você pode estar alterando tudo isso aqui e registrando o seu programa. O Dynamics, referências, intervalação de chave, enfim, são várias opções que você pode estar alterando no projeto. Uma coisa que a gente pode ver aqui, é, quando você vai clicar no objeto aqui, ele vem em uma cor acinzentada escura, tá? E, ah, mas eu queria que logo que abrisse, por exemplo, eu queria que fosse de uma outra cor. É possível? Sim, é possível. Você pode vir aqui também para abrir o projeto settings, tá? E clicar aqui embaixo, numa cor que você queira, por exemplo, vamos colocar um verde, e dá ok. Quando você vai clicar no objeto, ele aparece verde, tá? Esse sistema de default aqui, quando você fecha o programa, ele volta a ser o que ele estava antes. Tá ok, pessoal? Então, é somente para agora. Mas é uma opção que vocês possam estar usufruindo do projeto settings, tá? Ou seja, você pode alterar de acordo com as suas, com o seu gosto, com as características que você deseja fazer. Tá ok, pessoal? Uma coisa que a gente pode também perceber é o seguinte, é, tudo isso aqui está em amarelo, tá? São novas funções que aparecem no R19. Então, eu acredito que, quando surge uma nova versão, eles põem uma cor diferenciada aqui, para que possam ver que essas funções aqui são novas, e que tem outras funcionalidades que não tinham as versões 18, 17 e 16. E você também pode estar utilizando tipos diferentes de Cinema 4D, como, por exemplo, o default é o Startup, que tem o Torcreate, Selate, Tor, Smash. Mas, se você colocar, por exemplo, no Stand, vai aparecer uma tela diferente, com menos opções. Assim como, também, no Visualize, que é um outro tipo, com menos opções ainda. Isso, para quem está com dificuldade de aprender, coloca uma coisa mais simples, para ter uma visualização melhor. E você também vai poder, junto aqui, nessa aba que vem aqui no Layout, por exemplo, para fazer animações, você pode estar entrando nessa parte aqui, onde, praticamente, vai se trabalhar a animação em si, com a linha do tempo e tudo mais aqui. Você também pode trabalhar o 3D Paint, que é a pintura de corpo, especificamente para isso, uma área própria para isso, né? O V-Edit, trabalhar o modelo, entendeu? Então, são várias opções que você pode estar interagindo com o programa. E, somente, eu estou mostrando para vocês, que, como eu estou mostrando mais a parte básica, isso aqui é uma coisa um pouquinho mais intermediária, avançada, que a gente pode estar fazendo futuramente nas videoaulas. Então, eu vou colocar aqui no Startup, que é o default, tá? E, para vocês terem a noção que o Project Settings, praticamente, você vai estar alterando toda a parte do projeto, entendeu? A linha do tempo, você vai poder estar alterando, quantos frames por segundo você vai querer, você pode aumentar aqui, diminuir, enfim, vocês podem ver que já deu uma aumentada aqui, 200, tá vendo? Então, você pode estar colocando de acordo com o que você deseja fazer no projeto, tá ok? Isso aqui é a parte de Project Settings. E, vamos também falar sobre a parte de renderização. Você, para editar a renderização, você pode vir aqui, no Render, em Edit Render Settings, Ctrl B também, nos atalhos. E vai aparecer essa tela aqui, ou, se você preferir, nesse terceiro ícone, de Render Settings. Quando você clica, você vai abrir, você vai estar configurando a renderização do seu projeto. Vocês podem ver aqui, que está no Standard, Physical, OpenGL, Software GPL. Isso aqui é para poder estar otimizando mais ainda a renderização, tá? Isso, vocês podem colocar mais no final, para não ficar muito pesado a renderização. Quanto mais otimizado for, e melhor a qualidade da imagem, mais lento fica para renderizar. E, evidentemente, a qualidade fica melhor. Então, temos a opção aqui, do Standard, o Output, que você vai colocar os pixels 1280x720, ou por outro tipo, que você possa estar querendo também, de acordo com as suas necessidades. Você vai poder colocar o filme aspecto, que tipo que é, HDTV, widescreen, tem 5mm, resolução dela, em pixels em centímetros, em DPI. Poder também colocar, em quantos pixels você quer, se é 800x600, 1440x900, web, também a definição de QuickTime, para iPod, o vídeo, para o M, para NTSC, para HDTV, para HDTV, enfim. São inúmeras opções que você pode estar colocando, para a saída final do projeto, quando vocês forem gravar. Você pode render por partes também, aqui, qual a parte que vocês vão renderizar. Esse multipasse aqui, é a parte serrilhada, que vocês podem estar melhorando a imagem, dando uma aparência mais suavizada, na anti-álise, desculpa, a multipasse também serve para melhorar, o anti-álise, que é a antisserrilhada, que vocês vão estar podendo fazer uma melhora na renderização. É evidente que vai ficar um pouco mais pesado, mas vai valer a pena, né? Os options, que vocês podem estar selecionando aquilo que vocês querem. Tem, Stereotipo, Team Raider, Material Override, enfim. Muita coisa que vocês possam estar melhorando a renderização. No caso do Save, vocês podem estar colocando para salvar, abrir em uma pasta que vocês querem, para poder estar deixando o seu projeto gravado, ou fazer uma pasta e deixá-la gravada na pasta. O tipo de saída para o projeto, ou o JPG, ou no VideoAV, MP4, WMV, enfim. Você pode ter várias opções desse tipo aqui. A profundidade, quantos canais você vai querer. Você pode também estar nomeando o seu projeto de acordo com o seu gosto. Enfim, praticamente você vai poder estar alterando toda essa parte aqui, para poder estar fazendo um projeto de acordo com os seus gostos. Certo, turma? Isso é muito importante para que vocês tenham essa sensação de que vocês possam estar fazendo um projeto como vocês desejam. Então, vocês têm várias opções, vários modos de estar desempenhando um bom projeto e colocando em prática aquilo que vocês têm em mente, ok? Praticamente é isso aqui na próxima aula e vamos falar mais. Um abraço.